Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Fortnite, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2. E agora com o próprio Batman. Eu sou pegão. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido. Divertido. Não é possível que você conseguiu fazer esse highlight, tudo. Eu juro pra você. Sério? E você conseguiu tomar o group na hora? Ah, consegui. Meu Deus! Eu nem acredito que deu tempo. Imagina se a gente tivesse os nossos poderes nesse joguinho, né? Não, ia ser bem maneiro mesmo. Na verdade, acho que ia ser sem graça, porque a gente só ia dar um choco assim e a ilha inteira ia voar. Ah, mas ia ser engraçado ver as pessoas já falando que já conseguiam. Chiquinho! O que foi? Quer soda? Quer. Toma soda. Toma soda. Toma soda. Será que a gente aguenta umas 10 partidas ainda? 10 partidas? Ah, se a gente aguenta 10, a gente aguenta 20. Ah, mas... Ah, se a gente aguenta 20, a gente aguenta 40. Se a gente aguenta 40, a gente aguenta 80. Mas eu só entendo muito. Pera, tá dando horário. Então tá chegando, provavelmente. É verdade. Cadê o próprio? Ele ia ensinar a gente. Vou esperar aqui. Vamos ver se ele vai bater na porta. Deixa eu usar a minha visão de raio-x. Uh, ele tá ali mesmo. Oi, a porta automática. A porta automática, volta. Ah, então pera, 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 pera. Remodios. Trevor. 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 Quem será que é? Deixa eu ver. Trevor. O que será? Oh! Trevor! É o pro player no Fortnite! O que? Fortnite! Charazinho. Agora nós podemos jogar... Pera. Fortnite, let's go! Go night! Fortnite, let's go! Não, 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 não. Eu quero que você me responda uma pergunta. Quem tem a mojiquinha chiquinho? Não, eu não sei como é que é. Oi. Eu quero que você me responda uma pergunta. Por quê? Por que esse lugar? Como assim? Por que esse lugar? Por que eu tive que vir aqui? Na sala da justiça, você tá falando? Exatamente. Ah, é porque nós é... Tipo assim, a gente não é da Liga da Justiça, mas a gente mora junto com o integrante da Liga da Justiça. Ah, como assim? Tipo, o Superman e o Batman e o Flash? O Superman, o Superman, o Superman. O Superman. Ah, então pera. Pera. Ligando os pontos. Quer soda? Aham. Quero soda. Pronto. O Superman, entendeu? Ó, ui. Ah, ai. Ô, ô, ô. Não, solta, não, não. Relaxa, relaxa. Eu sou suave. Ó, a gente jogou umas cinco partidas agora. Eu falei pra ele. Ah, sim? Se a gente aguenta dez, a gente aguenta vinte. Ah, que legal aqui dentro, né? É. A gente aguenta vinte. Se a gente aguenta vinte, a gente aguenta quarenta. É verdade. Quarenta? É. Quarenta. Acho uma boa. É bom treinamento. Bom treinamento. Quanto que vocês ganharem? Você viu o show do Fortnite que teve? Eu vi. Ah, eu vi. Foi muito legal, né? Foi. Daí na grande, né? Eu vi três vezes. Três? Três. Oh! Você viu aquela hora que apareceu o vulcão do capítulo passado? Ah, isso foi muito legal. Será que vai voltar o mapa antigo? Ah, não sei. Ah, seria muito legal se voltasse. Ah, você viu também que o Fortnite colocou? Batman? Não, não, não. Loga aí, não. Pera, 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 pera. Peguei, não. É meu notebook. Feche, 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 feche. Log out, pronto. Pera. Não, não faz notebook no Barcelona. Não, 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 não. Pera, deixa eu não meu notebook reserva. Cadê meu notebook? Você tinha um notebook reserva? Estava aqui. Na frente da minha cadeira. Cadê? Deve ter sumido de nada. Foi culpa do ProPlayer. Não, 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 não. Autógrafo. Sua culpa? Não, não fiz nada. Eu sou o Batman. Batman. Dois. Você gostou? É o novo integrante da Liga da Justiça, né? É o ProPlayer, sou o da Silva. É. E qual o poder dele? É, de ser ProPlayer. ProPlayer. Olha a roupinha dele, ProPlayer. Ah, eu... Ele não é um estranho aqui na Liga, prometo. Eu quero ver o seu ganho. Cara, ele é? Ele é. Então ele é. É. ProPlayer. ProPlayer. É, ele é. ProPlayer. ProPlayer. Cadê meu pai falando nisso? Não sei, ele tem uma... Eu ganhei dele na velocidade hoje. É, tá bom demorando, né, meu pai, né? Oi. Oi, Batman. Recebeu o mensagem do Lanterna? Ah, ó. É o Superman. É a nova skin que lançou no Fortnite. O quê? Ele lançou? O que nós temos aqui? Mentira. Peraí, é a minha skin. Ah, a tua já tinha já. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu cheguei primeiro, beleza. Pera, 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 pera. Filho, quem é esse aqui, filho? Por favor. Ô, ô, papai. Papai. Oi. Tua skin aqui, ó. Minha skin? No quê? Do Fortnite. Let's go again. Fortnite. É sério? No Fortnite? Que legal. Eu tenho antes. Ah, tu tem antes. Eu acho que eu vou chamar o Batman, o Superman, proPlayer. Quer jogar comigo? Eu quero. Peraí, filho, você quer uma partidinha agora? Lógico. Aí, tipo, aí eu vou de skin de Superman. Mas, Trel, falou pra mim. Oi. A minha chegou antes que eu ia do seu pai, né? Sim, sim, sim. Tem até duas versões dela. Três, acho. Pode. Ah, Batman, tu não comprou. Mas eu vou de skin de Superman, né? Tenho o Batmóvel. Não. Mas posso ser de skin de Superman? Não, bate de skin do Batman. Mas Superman é que... Skin do Batman. Mas o Super... Batman. Quer saber? Eu vou jogar com o Docuaman. Tá bom, vamos conectar aqui, vai. Vai, deixa eu pegar aqui nesse... Três, dois, um... Conectado! Vamos! Aê, chegamos na ilha aqui, ó. Entrei, filho. Vamos. Pera. Olha lá o ProPlayer, ProPlayer. Vai, vai. Filho, tá com a minha roupa, hein? Tô, gostou? Deixa eu ver. Quero uma. Batman, compra pra mim. Cadê o Batman? Tô aqui, ó. Batman. Pera, cê tá de Neymar? Eu tô de Neymar, ó. Mostra a forma do Neymar. Mostra a forma do Neymar. Mostra, mostra, mostra. Pera, pera. Tem uma forma do Neymar, né, Batman? Pera, pera, pera. Faz uma embaixadinha pra nós aí, Neymar. Uuuh! Gostou? Acho que eu vou comprar isso, Ju. Ah, não. O Batman vai comprar? E vai fazer só... Nossa, que legal essas músicas, hein? Filho. Olha aqui, filho. Oi, não posso ir aí, não. Tem umas músicas muito legais aí. Acho bom de se afastar um pouco, filho. Olha, por que que o Superman tem esse negócio a mão de fogo? Ele não tem esse poder? Tenho. Não tem, não. Tem agora. Vamos. Ih, vamos. E nós vai. Isso. E nós vai. Vamos embora. Vai começar a partida, gente. Deixa lá, gente. Então vamos embora. Deixa aí. Vai ganhar? Vamos ganhar? Vamos. Vamos ganhar lá. Pro Player vai levar nós. Ó, gente, eu já vou deixar marcado, a gente vai cair, tá, gente? Esse aqui, ó. Ah, beleza. Vamos. E nós vai. Tá, como é que joga mesmo? Ah, Léo. Não, não. Uma hora que começa, né? Uma hora que começa. Posso contratar um Pro Player pra jogar pra mim? O quê? Posso contratar um Pro Player? Não, pode. Tem que jogar o C. Pro Player, como é que constrói? Eu ouvi falar que o Robin é maior Pro Player no Fortnite, o Batman. Mas ele tá treinando, ele tá jogando. Ah, mas ele treina jogando, né? Ih, pra pular? É, lá, ó. Ó lá, gente. Lá no amarelinho, gente. Pulei. Pulei. Três, dois, dois, pulei. Pulei. Aí, agora sim. É mó legal que quando eu caio com a skin do Superman, eu morro, tipo, com a mão pra frente, assim, tá ligado? Vambora. E é do Batman? É, do Batman não faz isso. Não, ué. Mas eu tô com o skate prateado, não sei de quem que é, mas é o skate prateado. Hum, deixa eu me lembrar alguém. Deixa eu me lembrar outro universo. Vocês já foram pra outro universo ou o Batman Superman? Não. Não, né? Quantos caíram com a gente, filho? Ah, não sei. Toma aí cuidado. Gente, pegue seus equipamentos, porque... Não, não dá pra soltar raio e laser aqui, papai. Não dá, Léo. Não dá mesmo. Apetrecho, cadê? Peraí. Gente, eu achei que foi em um lugar que não tem guti. Nossa. Cadê meu... Cadê meu cinto de utilidade? Relaxa, eu achei um apetrecho aqui, gente. Qualquer coisa. Ai, ai, ai. Qualquer coisa, eu achei um apetrecho aqui, gente. O que que tá acontecendo? Meu Deus, eu tô com pouca vida. É um apetrecho que eu achei. Aê. Ah, pegamos um aqui, hein. Eu já dei, tamo apetrecho. Ô, ô. Ô, papai, ô, Batman. Tio Batman, eu achei o apetrecho. Olha aqui. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. Pô, louco. Gostou do apetrecho? Ô, filho, nós tava lá com o cara lá. Ninguém ajudou nós. Eu e o Superman trabalhamos juntos. Ô, pro player. Aquilo ali é a casinha do Rocket League ali? É a impressão minha? É a casinha do Rocket League ali? Piera, deixa eu ver. Piera, Piera. Onde está? Ali na frente ali. A casinha do Rocket League, não é? Nossa, é uma necessidade. Cadê esse? Meu Deus. Só leva em dois, né, Batman? Ah, tá, achei sim. É a casinha do Rocket League ali na frente? Deixa eu levar. Segue eu, gente. Casinha do Rocket League. É pra cá? Eu acho que é a casinha do Rocket League ali na frente. Eu não sei o tamanho. É só ver o amarelinho. Eu tenho que seguir o amarelinho. Vambora, vambora. Pra player é o azul. O meu pai é o rosinha. E o tio Batman é o roxo. Por que eu sou roxo? Ah, porque ele tá ali, né? Tá, deixa eu pegar e tomar esses dois Gloob. Você sabia que o Superman matamos um, né? Vocês conseguiram derrotar um? Ah, não. Não, ninguém vai ajudar nós. Tá chamando muito. Mas eu ajudei com a Petrecho especial. Ajudou, é? Ajudou com a Petrecho especial. A gente usou... Cadê o Bro Player? Eu tava no apoio emocional. Eu tirei uma vida e o Superman só finalizou na Superman. Chiquinho, eles estão duvidando de mim, Chiquinho. Petrecho, né? Contou aquela... Aquela... Aquela kill, Superman? Ah, não sei onde é que vem. Ali em cima do mapa. Pra onde os dois aí contou? Ah, não. Não contou pra mim. Ah, por que pra mim também não? Acho que é tua, não é? Não foi tu? Não. Deixa eu só ver se é aqui a casinha do Rocket League. Eu acho que é, pera. Calma aqui, ó. Peraí, é o Shield e... Ah, é a casinha do Rocket League. Vem ver, vem ver Superman e Batman. Vem ver, vem ver, vem ver, que vocês vão gostar. Vem pra vocês verem. Não, não. Não, não. Vem pra vocês verem. Não quebra nada, não quebra nada. Ele tá quebrando o negocinho aqui do lado. Tá quebrando. Parece que é melhor, olha aqui, ó. Olha, a casinha do Rocket League. Aham, vem, corre, corre, corre. Você não vai fechar a cena aqui. Se liga, e se liga. Cadê? Vem aqui, rápido. Eu não posso voar. Que louco. Aqui, ó. Eu gosto de Rocket League. Ó, Rocket League aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. O carrinho. Olha aqui embaixo. Olha aqui, ó. Que? Não, não. O cara é um amigo meu que eu jogava. Que confundia, olha aqui, ó. Ah, era. Olha aqui, ó. Muito interessante. Se liga. Aí, Batman. Te confundiu, Batman. Aí, quem que é tirando a gente? Aqui, ó. Quem que é essa aqui? É a minha aqui, ó. Obrigado. Tá, vamos pra safe, gente? Tá, bora. Tá, quem vem comigo com o caminhão? Vambora, vambora, vambora. Caminhão? Vem. Quem que vai primeiro? Bora. Vou atrás. Agora segue, segue, segue. Deixa eu pular atrás, filho. Só vamos ver. Tem mais um. Tem mais um caminhão aqui na frente. Olha só, não deixaram nós. Bateu pra trás. Tem mais um. O Batman tá comigo aqui. Bateu da sua, velho. Oh, pro player, beleza? Aqui, ó. Tem outro caminhão. Quebra esse caminhão aqui, ó. Ele vai dar vida pra nós aqui, ó. Como assim, vida? Aqui, ó. É pra quebrar ele, é? Vem, vem, vem aqui. Vem aqui. Oi. Pronto, agora vamos. Cadê? Vamos embora. Vamos lá, Superman. Oi. Vamos. Dá uma buzinadinha. Dá uma buzinadinha aí, pro player. Tô buzinado. Entendi, nós vamos jogar discretamente. Cuidado, 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 cuidado. Oh, tem uma nave espacial ali, cuidado. É, o alienígena, lembra? Ai, que legal uma música, né? Pera. Ah, que legal. Tem um pouco sem combustível. Pro player, isso é uma estratégia, por acaso? Só pra saber? É, pra buzinar, sabe? Não é uma estratégia isso aí, pro player. É sim. O que é que tá aqui? Eu me senti isso. Sai do caminhão, não precisamos mais do caminhão. Vamos andando. Andamos calmamente e silenciosamente pelo mapa. Ô, 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 papai. Tá vendo aqui essa vaquinha atrás de mim? Deixa eu ver. Cadê? O que é isso? Olha o que ela faz. O que é isso? Ei, ei, ei. Ah, filho, filho. Gostou, papai? Gostou, papai? Gostou, papai? Nossa, que coisa mais legal. Eu tenho um legisimo, eu sou bravo, beleza? Cuidado, cuidado, tem gente ali, gente. E não é, e não é bot. Ai, ai, sou coroa. Tirei 50 de dano. Ai, ui, cadê? Aonde? Caiu, eu caiu, atordoei. Tirei o chuve dele. Vai, tem... Vai, tordoei, filha. Vamo lá. Eu vou lá chacoalhar ele, pera, pera. Matei um, matei um. Eu vou chacoalhar ele, pera. Vamo lá, que eu peguei um player lá, pô. É o Midas, é o Midas, pera. Ai, eu que derrotei, eu sou muito brabo. Pera, eu voltei, oi. O que que você fez? Eu que derrotei, sou muito brabo, beleza? Olha. Alguém tá me escutando? Eu sou o Superman. Sim, Superman. Eu derrotei um player lá atrás. Eu tentei pegar a Skardior, mas alguém pegou. Sério? É, eu ia pegar também. Ninguém ligou pro Superman. Alguém pegou a Skardior. Não, eu também não tenho mais não. Bala de AR, de SMR aqui. SMR não, é SMG. Sei lá, é de esse negócio aqui. Calma, calma, calma. Ai, tem gente ali, ó. Ali onde? Marca? Marquei. Isso eu curou. Calma. Pega aquela arma ali, o Superman. Nossa, boa, boa, boa. Tem gente atrás. Cuidado. Pegaram, pegaram, pegaram. Ah, não. Boa! Boa! Revive a gente, revive a gente. A gente pegou muito. Ali, ali, Batman. Pega o pro player. Se não fosse a gente, né? Eu tenho o kit aqui, ó. Aqui, ó. Isso é necessário, né? Nossa, mano. Eu tô precisando de escudo. Alguém tem escudo? De bala, não tem bala, não tem bala, não tem bala. Aqui, bala aqui, Batman. Não tem bala aqui, ó. Pior que mal ajudaram agora, hein, de verdade. Então, jogaram bem. Ih, atrás da gente, aqui, ó. De bala, não tem. Tem mais uma. Ou é alienígena? Não, não é alienígena, não. É uma nave alienígena. Ai! Cai. Quer dizer, caiu, não. Ai. Que que é isso? Alguém, alguém... É foguete, é foguete. Nossa, mas tem muita gente aqui. Eu doei o cara aqui. Ai, eu que derrotei. Ai, eu sou muito brabo. Viu? Boa, pera. Batman. Vai começar a jogar, né, Batman? Não, não. Vai ir pro campeonato, né, Batman? Volta aí. Cuidado, aquilo ali não é inimigo, tá? É um mutano só ali, ó. Não liga o que ele tá fazendo ali, tá? Mutano do Tereção? É, dos Titãs ali, ó. Cadê ele? Ali em cima, ali na pontezinha. Ah, vou derrotar ele, pera. Não, não, derrota ele, não. Ele é forte, muito forte. Pera, sério? Aham. Será que é bom nós ficar aqui parado? Papai, papai. Ah, passou pra nós. Papai, vou desfarsar. Oi? Que isso? Sou um vaso. Uma flor. Vou me esconder atrás de tu, filho, vai. Ah, volta. Qual que é melhor, verde ou azul? Oi? Usa grafite... Ah, eu vou usar grafite gun. Ó. Verde ou azul, verde ou azul. Uma nave! Quem usou isso em mim? Ai, ai, ai. Tem uma nave em cima da gente. Em cima? Tem uma nave aqui, ó. Tem uma nave aqui, ó. Pra nós usar. Derrubei, 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 derrubei. Ai. Essa nave que eu não ouvido. Vocês vão abater a nave? Tem que, tem que, senão ela vai acabar com a gente. Pega a nave ali. Gente, pega essa nave aqui. Pareceu o Grinion. Sobe em cima, sobe em cima, sobe em cima aqui, gente. Aqui onde, aqui onde? Vem, 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 vem. Tô indo. Me espera. Pula, pula e sobe, pula e sobe. Aí, vai. Vai. Vamos. Ah, eu sou do... Vai, vai. Vai, filho. Vai, vamos. Cadê o cara? Ei, mas aqui se eles pegarem nós de sniper. Ali. Ali, ó. Vamos, pera. Cadê a vaquinha? Cadê a vaquinha? Ali, ó. Ali, ó. Cadê? Não é bom subir em cima das árvores antes que nós leva uma? Não, é que a gente tá com pouca vida. E não tem mais uma vida essa nave. É bom a gente descer, na verdade. Ah, eu tenho kit full. Vamos descer? Vamos descer. Desce, 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 desce. Aqui, ó. Kit full. Pega aqui, ó. 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 Alguém tem Globinho aí? Globinho eu não tenho. Ai, é? É, tem cara ali. Deixa eu marcar ele. Marcar ele. Aí, marquei. Tem vida? Nossa, eu tenho uma 12 de longe. Boa! Aê, mais um kit. Eu tenho um Globinho pra ele ser, peraí. Peraí, ele tava sozinho esse cara, ou é o problema? Aqui, ó. Tava, ele tava sozinho. Aí, consegui uma 13, beleza? Ai, não. Clube. Ai, não. Gente, um minuto pra fechar a safe. Temos que ir pra safe, então. Vambora, vambora, vambora. Pro play é muito... Ai, cuidado! Levei só um aqui. Cuidado, cuidado, Batman. Confia. Batman, você tá vendo, né? Aham. Ai, por que tá sozinho ali o... Superman tá sozinho ali? Superman, não fica sozinho. Eu tô flanqueando. Boa, pro player. Peguei, peguei. Aê, de costa. Costa, 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 costa. Costa, é. Costa. Muito costa. Cadê? Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Baixa, baixa. Sai da casa, sai da casa. Tem um Superman aqui, babai. Superman. Não. Tem dois Superman. Não. Eu também fui derrotado. Não. Eu deitei pras costas do meu. Ah, peguei um, mas não deu. A gente jogou bem. Nossa. A gente jogou muito bem. Papai, ele tá revelando a sua identidade secreta ali, papai. A gente não tá jogando de batismo de Superman ali, não gostei. É verdade. Papai, quem que é esse cara aí de óculos interno, né, papai? Nossa, não sei quem que é. É o Star Wars. Ninguém sabe, né? Vai dizer que vocês não gostaram da partida. Claro que foi incrível. Eu gostei. Eu achei bem divertido. O único problema é que jogar no computador do Marciano é, tipo, tem que ir ao contrário. Sempre, tipo, virar para a esquerda. O que foi? Eu sei a skin do Superman. Do Superman. Mas a gente foi bem na partida. A gente foi bem na partida. Volta aqui, Trevor. Corre. Eu bate, Macri. Corre, Trevor. Corre, Trevor. Eu bate, Macri. Corre, Trevor. Corre. Pera. Para o Player. Para o Player. Para o Player da Silva. Para o Player da Silva. Para o Player da Silva. Me ajuda. Vai. Rápido. Vem. Para o Player da Silva. Volta aqui. Pô.